Hoje, TV Aquarismo Jumbo, episódio 26, galera reunida, Tóquio Tropical, vou parar de falar. Endres, palavra com você. Bate aqui, meu irmão. Primeiro, vamos fortalecer aqui. Recebendo a visita do pessoal aqui da Aquarismo Jumbo, com o encontro amanhã do Aquarismo entre amigos, aqui em São Paulo. Aí vem aqui visitar a roda Tóquio Tropical Fish, aqui na moto, aqui na Avenida Flávia de Palma. Fica até as galáxias, hein, gigante passagem. A loja é nota 10, variedade aí. Tô de bola. Tô de bola, deixa o Renato aqui para o Petrano, a roda dá uma palavra aqui sobre a loja. Pessoal, beleza? Abração aí para todo mundo que segue os monstros aqui, ó. E achei legal pra caramba pra mostrar que assim, logista com logista não precisa se matar, dá pra gente conviver, dá pra gente fazer um negócio legal pelo hobby. Tem espaço pra todo mundo, né? Com certeza. Pô, o que mais tem espaço, aliás, o que menos tem é loja de aquarismo. Então assim, quanto mais pessoas estiverem promovendo hobby e investindo no hobby, porque a gente sabe que é difícil botar grana nesse negócio e não ter o reconhecimento da galera. Então assim, cara, a gente que é lojista tem que se fechar e criar cada vez mais. Então, ah, tem concorrência? Tem. O que é concorrente? O nome diz concorrente. Faz parte da mesma corrente. Tem que estar unido, ó, concorrente. É junto, não é separado, não. Então os caras ficam longe um do outro, só tem a perder. Então vamos dar um rolê aqui na loja agora, Vinicius. Pô, deixa o Renato apresentar a loja dele aí pra galera, mostrar esse aquário que eu me apaixonei aqui. Lotado de tupu na areia aí. Eu queria falar, Lucio, antes de rodar a loja, que é o seguinte. Antes de ser logista, como aquarista, eu acompanhava o trabalho desses caras. A minha ali no avalismo é totalmente diferente, mas sempre admirei. Não só a parte do... Das doideiras que eu vi a galera fazendo ali, posto, chicosto e tal. Mas também a parte do marketing, da comunicação, que eu sempre admirei bastante. E, pô, feliz demais de vocês estarem aqui, cara. Pô, legal. Cara, a loja aqui, eu vou fazer a apresentação rapidinho pra não ficar muito longa. A gente tá aqui entre 5 e 6 meses. O nosso suporte aqui é amazônico. A gente tá mandando alguma coisa de exótico também. Mas o nosso suporte aqui é disco, cascudo, enfim, peixes amazônicos em geral. A nossa linha é uma linha mais puxada pra biota. A gente tenta levar isso daí pro nosso cliente, pra quem tá com a gente aí, pra fazer um negócio mais nessa linha. Isso é pernite curta. Então, aqui a gente tem um acordo central que foi feito pra... No início, ele foi projetado pra ter a raia. Mas, com os problemas de documentação, de legislação, que a gente enfrenta aqui em São Paulo, é raro eu ter a raia na loja, né? De vez em nunca a gente tem. Mas esse ano vai ter, hein? Pô, tomara, cara. Tô me esperando a cota aí, ver se a gente consegue fazer umas coisas legais. No ano vai ter, mas a 27 vai ter a raia. Ajuda aí. No final, a gente vai fazer uma montagem de discos, porque tô bem conhecido nesse aquário. É muita gente. Pois é, cara. A gente tinha mais de 80 récas nesse aquário, acabou que vendeu tudo. Hoje aqui a gente tá com... Eu nem considero assim uma montagem, isso aqui tá meio... É o resultado do dia a dia da loja. Mas, chegou galhada, chegou peixe bacana, a gente vai fazer uma montagem legal. E esses geofagos que tão aí, tão muito bonitos, esses récas que tá na joia. Pô, tão lindos mesmo. É bem quente, né? Padrão aí. O pessoal não tá tendo a dimensão do tamanho, pequeno lá. O salão? Ah, amigão lá que vai virar jubista, tá aqui, ó, falando aqui, ó. Vai fortalecer a loja, vai comprar os rumos dele aí, todo aí. E é isso aí, galera. Tem a parte da parede aqui, que é a bateria dos peixes menores. A gente tá, aos poucos, a gente tá reformando, tá colocando aquários maiores aqui. Pra trazer mais, mais, mais peixes de popularidade aí pra galera. A gente não tá querendo mais trabalhar com o compressor, a ideia agora é trabalhar só com o sample. Então, aqui tem uma coisa de discos da gente. Essa é a parte que eu mais gosto da loja, tá? É a parte que eu mais identifico. A variedade de cachorro aí tá brincadeira, né? E aqui, e aqui. Ah, entrou. Pois é, cara. Esses dois cascudinhos aqui de cima, acho legal mostrar, ó. L011, eu nunca tinha visto. A gente conseguiu trazer aqui o nosso portador também, coisa diferentassa. Esse daqui é o L37, também outro cascudo, diferentassa, que a gente nunca tinha visto. E é basicamente isso. A gente, pô, depois, ainda mais depois que o Ederson veio trabalhar aqui... Vai virar a caatinga, né? Vai virar a caatinga, né? Vai virar logo mais. Tem um padrão nesse aqui, ó. Acho muito lindo também, peixe que não cresce tanto. É um peixe diferente, né? Aqui, aqui. Olha o tamanho das coisas aqui, olha aqui. Olha isso. Mas ele vai colocar o braço não pra mim? Pô, vamos botar um famoso braço de medida, dá uma distância, senão o braço de medida engana. Olha aqui. Olha o tamanho da coisa. Aqui, moca a minha cabeça. Deus morre ali nos primitivos também. E sentiu nas salas ali a nós. Vocês sabem que isso aqui também é muito diferente do nosso amigo Edas, que chegou agora, né? Porque, pô, agora é o trabalho de vocês, que é muito bom. Diversifica. E lá nós estamos fazendo o caminho inverso, viu? A gente está diversificando, na verdade. Era 100% de um e a gente está começando a ter outros peixes lá e tal. Até porque aquele cara que está filmando ali, que é o Vinicius, lá na loja, é uma pessoa criatística. E ali ele está visando o Edmar, que é uma pessoa altamente influenciadora na loja. É criador de camarão e de água, né? É criador de camarão e de água. Entende, ó? Vem camarões. Vem cá, com uma cabeça com nadadeira ali, que as pessoas acham como peixe. Manoé, aquilo é uma cabeça com nadadeira, é de filme de terror. Coisa linda. Cara, o Panac é lindo. Esse aqui é o Rio Grande do Vicente, que é um peixe novo. O Vicente Fortalece é legal. Todo vídeo nosso, a gente fala do Vicente. É, é nosso parceiro. Todo vídeo nosso, a gente fala, ó, se eu tenho uma loja, que mora em Brasília, eu não vou te enviar peixe não. Mas liga para o Vicente, manda o cara que está aí, que mora em Brasília, pede para ele que ele manda lá. Que é assim que eu divulgo, cara, que é assim que eu mento. É isso aí. O que vai fazer? Cara, aqui tem um outro peixinho que eu não sei se vocês já viram, que é um pacote diferente. Eu não sei se dá para a gente colocar esse aquário junto. Eu achei um pouco pequeno, talvez. É um pacotinho. Então, esse daqui é o Banda de Metines, ele é um primo do Silver Dog, só que ele tem cinco faixas. Eu também só tinha visto em fotos gringas, apareceu para comprar um lote e eu peguei. A galera não conhece muito esse peixe, mas a gente procura trabalhar com algumas coisas diferentes. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma troca de figurinas, eu estou vendo. Oi, estamos no meio do Zoom, eu mando uns vídeos conosco para vocês, a gente vai fazer um negócio aqui, ó. E é isso, aqui é o nosso aparelho dos monstrinhos, a gente... Mostrar a minha gravadora ali, Vitor. Tem uma gravadora ali atrás, debaixo dela tem um jundialbinho ali. E a gente montou esse aquário mais para o Tucunaré, galera. Para fazer essa onda aqui de Tucunaré, eu precisava de um aparelhinho. Essa onda é o Bai, é aquele cara ali do Poxa, tá? Rodrigo Esmerbate está batendo no Tucunaré, João Vitor também lá. Galera toda a rede Jumbo lá, está fortalecendo muito, né, galera? E amanhã vai ter uma palestrinha com o Rodrigo Esmerbate lá de cima. Cristiano Leme, que vai representar. Vai estar no ônibus com o Pantanara lá, o avião pegou fogo, não conseguiu. Mais dia 25, mais dia 25, galera, todo aqui convidado. Vai estar lá com a gente lá em janeiro, lá em março, lá a gente vai fazer um encontro. Galera, para finalizar aí, cara, muito prazer ver aqui com você com a loja. Está sendo muito bem recepcionado. Obrigado mesmo todo mundo aqui. Muito obrigado pelo amor da galera aqui. É importantíssimo a gente divulgar aqui o trabalho. Apesar que o Weja já está divulgando aqui. O Weja é das galáxias de divulgação, todo mundo sabe. Pouco marketing, né? Pouco marketing, né? Pouco marketing, né? Você fez uma contratação, o melhor cara que você podia contratar. Entendeu? Só não contratou o melhor cara, porque o melhor cara é até ali. Então, o Vinicius, que já trabalha pra mim, que é aquele lá. Entendeu? Apesar que está malinho, que aí está facinho. Tá facinho. Tá facinho. Galera, TV Aquarínio Júnior, episódio 26, aqui na Top Tropical. Valeu. Um abração. Boja 10. Recomenda a todos. Valeu. Um abraço.